Olá para você que acompanha a chuvarada aí aconteceu em mais foi aí na região serrana Lagoa do Maurício essa chuvarada veio até aqui bem próximo aí ao centro e agora o tempo está fechado o carrancudo está tudo nublado está tudo fechado e vem mais chuva por aí em Macaúbas e região para você que chegou agora estamos ao vivo diretamente da nossa página no Facebook a todos sejam bem-vindos mais um programa agenda cultural desta segunda-feira hoje dia três de janeiro eita ano novo começou em chegou chegando ano novo passando agora para vocês boletim da cidade Macaúbas que acabou de sair a todos se você não curtiu ainda nossa página é só no Facebook você pode seguir a gente também lá no nosso Instagram e também se inscrever no nosso canal do YouTube minha pra vocês aí agora boletim da cidade de Macaúbas na sua tela hoje boletim de hoje em hoje dia três de janeirão de dois mil e dois mil e vinte e dois bom casos notificados trinta e nove casos confirmados dois mil duzentos e noventa e dois ativos não tem ninguém com covid em Macaúbas glória a Deus total de carros curados dois mil duzentos e setenta e um internados não também não tem ninguém óbitos acumulados desde o início da pandemia dezenove você pode falar pela central de monitoramento do covid pelo sete sete nove oito um dezenove quarenta e seis dezoito vamos falar também agora temos o alertão aí laranja hein é da defesa civil eu vou ligar pra ver se tá funcionando esse número mesmo hein qualquer hora dessa eu vou ligar pra ver vamos falar aqui da defesa civil do município de Macaúbas é quando tiver em grande perigo tá vermelho em perigo está laranja então estamos no laranja então tem possibilidade aí de pancadas de chuva intensa na cidade dados do Instituto Nacional de Meteorologia às vinte e quatro horas de prontidão vamos ver se funciona mesmo em casos de emergência ligue para a defesa civil do município de Macaúbas é o sete sete nove oito um zero sete quarenta e dois vinte e dois vou fazer o teste pra ver se tá funcionando vinte e quatro horas mesmo bom perigo potencial e nada previsto é quando está verde então nós estamos no alerta laranja então se qualquer coisa acontecer aí minha gente ao ligar aí pelo nove oito um zero sete quarenta e dois vinte e dois é o pessoal defesa deviu aí tá de prontidão pra atender vocês é ainda bem né continuando aqui os dados semanais é o de hoje esse é o de boletim de covid da cidade vizinha de paramirim boletim de hoje também em dia três de janeirão de dois mil e vinte e dois suspeitos descartados os casos é de mil e vinte e três em análise tá zerado isolados não tem ninguém e hospitalizado também não tem ninguém tá zerado caso confirmado desde a pandemia de novecentos e nove ativos voltou a aumentar em tem duas pessoas em paramirim com coronavírus casos curados oitocentos e oitenta e sete óbitos vinte casos confirmados desde a pandemia dois é prestar atenção aí minha gente e nas últimas vinte e quatro horas foram confirmados duas pessoas para covid-dezenove lá no município vizinho de paramirim dando sequência aqui nos casos de covid agora é da cidade de conquista vitória da conquista boletim de dois de ontem em boletim covid-zenove dois de janeiro dois mil e vinte e dois casos confirmados desde a pandemia de trinta e seis mil e quarenta e três recuperados trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove em recuperação sessenta e uma pessoas está em recuperação óbitos desde o início da pandemia é de seiscentos e trinta e três vamos falar da taxa de ocupação de leitos leitos clínicos quarenta e quatro vírgula sete por cento outros municípios dez internados hein tem vinte e seis vírgula três por cento em vitória da conquista tem sete pessoas internadas com dezoito por cento vírgula quatro vamos vamos falar da UTI com cinquenta e oito por cento outros municípios e oito pessoas internadas na UTI lá em vitória da conquista somando aí vinte e sete por cento vírgula seis e vitória da conquista tem nove internados com trinta e um por cento de taxa de ocupação de leitos de UTI lá em vitória da conquista aí é minha gente vamos ver se vem chuva o tempão fechou e agora hein é a serra ali tá tomada de nuvem vem chuva aí hein é vamos ver a previsão aqui para os quinze dias em Macaúbas Bahia mas hoje lá em São Paulo tá chovendo lá em São Paulo tá chovendo tá com vinte e dois graus tem alerta também de temporais no sudeste e nordeste do Brasil São Paulo bicho alerta para lagamentos hein na grande São Paulo e no norte e sudeste do Brasil alerta vermelho vem temporais aí minha gente e na Bahia vamos passar daqui a pouquinho hein lá no final mais no final aqui logo após bom hoje dia três sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite trinta minutos de chuva hoje ainda com noventa por cento de chance de chuva hein ainda vem muita chuva hoje bom amanhã dia quatro já diminui mais um pouco cai para treze milímetros sol com aumentos de nuvens de manhã chove rápido durante o dia a noite dia cinco tem possibilidade de chuva com vinte e um milímetro mais de oitenta por cento chove ocasionais sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite do dia seis também tem possibilidade de chuva agora é só chuva hein esses quinze dias aqui é só chuva em Macaúbas e região hoje amanhã não dia seis sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite oito minutos de chuva dia seis dia sete também tem chance de chuva com dez minutos de chuva sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite pulamos para o dia oito vinte milímetros de chuva dia nove tem nove milímetros de chuva dia dez com quatorze milímetros de chuva dia onze sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite dez milímetros aí já cai para sessenta por cento e dia doze tem dezoito milímetros de chuva com oitenta por cento de chuva sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite também vamos falar aqui um pouquinho sobre um IMET é o Instituto de Meteorologia aí que mede aí a quantidade de chuva e também corre risco de perigo aí está aí na sua telinha bom quando é amarelo é perigo potencial certo está tomando conta aí grande parte do mapa do Brasil perigo em laranja você vê aí alguns estados em laranja e grande perigo né é em vermelho quando está em vermelho está em grande perigo bom grande parte da Bahia fica aqui assim ó na região norte da Bahia né tem perigo em temporais está com perigo de temporais principalmente no oeste da Bahia também entendeu e grande parte aqui do sudoeste está em região de perigo devido às chuvas que vão cair em nesses últimos quinze dias tem previsão de muita chuva aí para cair certo aqui o Instituto Nacional de Meteorologias é o IMET que mede aí a potencialidade de perigos em termos de temporais na Bahia no Brasil em grande parte dos estados hein o mapa aqui do Brasil tomando conta aí para você que chegou agora você está acompanhando ainda o programa agenda cultural desta segunda onda e vem uma grande festa aí hein está vindo festança aí minha gente lá no galpão de eventos ei carnaval macaúbas sabotar meu coração tudo por um momento dia dezoito de fevereiro organização dg fest galpão de eventos macaúbas baía dia dezoito de fevereiro tem carnaval na cidade é no galpão de eventos sabotar meu coração organização dg fest dv dg eventos hein galpão de eventos é dg eventos realizando esse carnaval em macaúbas sabotar meu coração não percam dia dezoito de fevereiro eita mês que vem chegando passando agora para vocês finalizando já o programa desta segunda onda eita nós hein bom vamos ver aqui o comentário do pessoal que sempre acompanha a gente vamos tentar ler aqui porque a hora que que a internet está fraca não aparece aqui para nós a segunda tela vamos tentar ler aqui nossa tá complicado ler aqui hoje mas nós estamos com hoje com josé rock malheiro rock boa noite a todos vamos nós estamos também com josé maria boa tarde janel estou ouvindo o seu programa seu programa gosto muito assisto todos os dias moro rio em rio do pires janel tem aqui está chovendo bastante aqui em rio do pires graças a deus nossa ainda bem hein meus a jesus boa noite galera johnny cardoso manda um pouco dessa chuva aqui para nós rs brincadeira parte manda abraços para todos que deus abençoe o povo daí da bahia valeu quem está falando é johnny cardoso josé maria janel tu tem um feliz ano novo para você cheio de alegria paz felicidade com muito sucesso valeu josé maria obrigado tudo bom para você também bom minha gente vou ficando por aqui quarta-feira gente retorna hein a todos tem um ótimo início de noite e bom início de semana a gente se vê aqui na nossa página do blog macalbense life no facebook a todos até a próxima minha gente tchau gente vou ficando por aqui e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí